Destaque internacional, o presidente do Peru diz que vai propor uma lei para adiantar as eleições para 2023 caso o projeto não passe pelo Congresso Nacional. Então a gente segue até os Estados Unidos, nosso correspondente Tiago Américo acompanha toda essa repercussão da crise no Peru. O problema é saber se os parlamentares vão querer antecipar essa eleição, não é isso Tiago? Olá Tiago, Adriana, mais uma vez bom dia para vocês e para toda a audiência. Os parlamentares já sinalizaram que querem, sim, antecipação de 2026 para 2024, mas não querem, pelo menos por enquanto, antecipar as eleições presidenciais para este ano. Então esta é uma luta da presidente que assumiu o poder depois que Pedro Castilho foi preso preventivamente pela Justiça por 18 meses. Ela pede para que o Congresso aprove uma lei para que as eleições não só sejam antecipadas em dois anos, ou seja, de 2026 para 2024, mas que ocorram em 2023, ou seja, este ano. E é justamente isso que os manifestantes estão pressionando. Durante todo o final de semana, muitas manifestações violentas em boa parte do país, pedindo várias coisas, entre elas a retirada do poder da presidente Dina Baluarte. Eles também pedem uma nova configuração do Congresso, pedem a convocação de uma Assembleia Constituinte, antecipação das eleições, como a gente vem falando aqui, e a Justiça para as pessoas que morreram. A situação no Peru é extremamente grave do ponto de vista econômico também, porque por conta dessas manifestações, os protestos que começaram no Sul também foram se espalhando por Lima, capital, por Cusco, outras cidades importantes, deixando, obviamente, que a escoagem de produtos básicos, como batata, tomate, alimentos necessários, obviamente, para a alimentação da população, fosse escoados para todo o país, além, é claro, de combustível para os veículos, para os taxistas, para as pessoas que fazem as cidades se moverem. Então, a gente está vendo aí muitos protestos, ocupações de universidades e, principalmente, a revolta desses manifestantes com relação à força considerada extrema da polícia e do Exército que se juntaram para conter esses distúrbios que já tiveram muitos mortos, Tiago. E os números oficiais indicam 60 mortos, pelo menos, Tiago, é isso? Os números divergem, né? A comunidade internacional, que vem acompanhando de perto, fala em 58 mortos. A imprensa local diz em mais de 60, outros números apontam 65 mortes. Nesse final de semana, teve mais um manifestante que morreu e o que muita gente vem falando é a brutalidade em que a polícia e o Exército vêm reprimindo essas manifestações com tiros na cabeça. A gente já falou aqui no Jornal da Manhã que a presidente fala que, na verdade, essas mortes ocorrem entre os próprios manifestantes, mas não é o que alegam esses manifestantes que estão indo às ruas, fechando estradas e pedindo uma mudança total na configuração política do Peru. Então, o número de mortos é muito grande, bate-se mais de 60 mortos e o número de pessoas feridas passa aí de 300 pessoas até agora, Tiago. É, a situação é cada vez mais...